Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando, é um prazer enorme ter vocês aqui assistindo aos meus vídeos, compartilhando. Somos já mais de 62, quase 63 mil inscritos, então a família continua crescendo, a comunidade crescendo e isso é sensacional, isso é fantástico para mim. Muito obrigado a todos vocês. Tenho hoje em mãos aqui o Redmi K20 da Xiaomi. Esse aparelho eu comprei no lançamento também, como eu sempre faço, porém fui pego de surpresa com o Mi 9T aqui na Europa e já apresentei ele para vocês na semana passada. O Mi 9T que é a versão global do Redmi K20, desse aparelho aqui, então já não tinha mais jeito, já não tinha mais como, já tinha sido enviado para mim. Beleza, não tem problema. Eu deixei aqui dentro da caixa para vocês poderem ver, aberto e selado novamente pelos Customs, que são a alfândega aqui da Espanha. Então, fui taxado, fui tributado, tive uma facada enorme, veio DHL e isso, como sempre, como sempre sou. Mas está aqui, Xiaomi Redmi K20. Essa versão 6 de RAM com 128 de armazenamento, a versão mais top dele. A caixinha aqui é igual a caixinha do K20 Pro, mesma caixa, mesmo tamanho, mesmo desenho, tudo igual. Vamos abrir aqui para a gente conferir. A caixa já veio assim, sem o lacre, porque a pessoa que manda para mim lá, confere, vê se está tudo certinho, antes de me enviar. Aqui a gente tem a chavinha ejetora, lembrando que ele é Dual Nano SIM, não tem expansão de memória, não tem expansão, tá? Então, se eu for comprar a versão de 64 ou de 128, saiba que não vai poder inserir depois um cartão de memória para aumentar a capacidade de armazenamento dele. Aqui temos a case, que é igual também a do K20 Pro. É uma case de um plástico fosco, rígido, muito parecida com a case do Xiaomi Mi Mix. Aqui está o aparelho, vou botar ele de lado aqui. O carregador turbo, que é um fast charge. O smartphone tem uma bateria de 4.000 mAh, esse carregador aqui é de 18 watts, tá? Turbo. Aqui somente o cabinho USB tipo C, também no padrão que a gente já conhece. E é só o que vem aqui na caixinha. Carregador, cabo, case, certificado de garantia e manual. Vamos colocar isso aqui, tudo de lado e vamos prestigiar aqui o aparelho. Aqui na tela ele já vem trazendo as informações que a gente precisa, que são as básicas e essenciais do aparelho. Processador Snapdragon 730, com tecnologia de 8 nanômetros. Câmera traseira de 48 megapixels, câmera tripla, né? Sensor de 48 megapixels Sony IMX582, pessoal, com abertura f1.75. É um excelente sensor de câmera. Tela de 6.39 polegadas, AMOLED Full HD Plus, com resolução de 403 ppi. Bateria de 4.000 mAh, carregamento rápido, Redmi by Xiaomi. Vamos tirar aqui essa frontal dele e vamos ligar o aparelho aqui para a gente já poder conferir. Aqui na traseira a gente tem, está vendo aqui, dual nano SIM, como eu falei para vocês, não tem expansão de memória. E essa daqui é a versão vermelha. Eu tentei azul, mas não tinha, pessoal, estava em falta. Então eu peguei o Redmi K20 e o K20 Pro, os dois na cor vermelha. Mas é lindo esse vermelho também, com esse detalhe preto. Dependendo do ângulo da luz que você pegue, ele dá um visual muito show. Só lembrando para vocês, pessoal, esse smartphone eu não vou colocar na rifa, porque já está rolando a rifa do Xiaomi Mi 9T, que é exatamente igual a esse aparelho, só que é a versão preta e global, com português, Brasil, multi-idiomas, todas as frequências do 4G, do 4.5G, todas as frequências vai precisar para rodar no Brasil. Esse aqui, por ser a versão chinesa, só tem o idioma chinês e inglês, está vendo? E não tem todas as frequências, inclusive a do 4.5G, que é a banda 28, ele não tem também. Então se você quer comprar esse aparelho, as pessoas falam muito do marketing, está todo em cima do Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi K20, e as pessoas esquecem que o Xiaomi Mi 9T é esse aparelho exatamente igual, que é esse aparelho aqui. Esse aqui é o Mi 9T, do lado do Redmi K20, ok? É o mesmo aparelho, pessoal, o mesmo aparelho, exatamente igual, só muda a cor aqui. E esse aqui é a versão global e esse aqui é a versão chinesa, tá? Aqui tudo igual, tá, gente? Mesmo sensor de câmera, mesma configuração de câmeras aqui, mesma tela, mesmo tamanho, mesmo processador, tudo igual, gente, tudo igual. Desbloqueio de digital na tela também, o lance da câmera pop-up aqui, ó, eu já mudei, ó, mudei o somzinho, isso aqui você configura, você pode tirar esse som, tirar a luz, isso eu achei que não podia, mas você consegue também. Então vamos lá, você querendo comprar, vou deixar os links para vocês aí, para comprar esse smartphone, o do Mi 9T, que é a versão global do Redmi K20, que é esse que está na minha mão, tá bom? Vou configurar ele agora aqui rapidão e a gente já volta. Aqui, pessoal, já está configuradinho agora o smartphone, tá? Lembrando que, por ser a versão chinesa, ele não vem com a Play Store instalada, mas isso é simples, eu vou instalar ali. Ele já tem uma atualização para fazer, tá vendo? A da MIUI. Ele já está instalado a 10.3.7... Não, ele está instalado a 10.3.6, ele está com update para 10.3.7, com algumas melhorias aqui na tela de bloqueio, na barra de notificações. É, a gente vai fazer o download aqui e depois a gente atualiza. Desbloqueio digital na tela. Snapdragon 730. É rápido? É rápido. Mas para quem está acostumado com 8.5.5, 8.4.5, é um pouquinho mais devagar, né? Aqui já nessa versão da MIUI, a gente já consegue, ó, notificações e barra de status. É só ativar aqui, ok? Que ele já aparece tudo ali em cima, tá vendo? Todos os ícones ficam já aparecendo ali. Vou abrir aqui a câmera agora. Ele está já mandando um aviso para a gente que tem o modo Wide Angle para fazer aqui. Vamos tirar o embelezamento. Ok. Foto de 48 megapixels. Vamos lá. Tirar a foto desse fone da Pamu, que é o fone que eu tenho usado. Ele indico para vocês, hein? Bateria monstro e som de muita qualidade, cara. Muita qualidade. Está aqui já então a foto. riqueza de detalhes absurda, né? Absurda. Muito, muito bom. Uma câmera muito boa. Excelente. Pegando todas as poeiras aqui, ó. E esse aproveitamento de tela dele também, putz, faz toda a diferença, né, cara? Vocês viram como é que eu consigo puxar no zoom aqui, né? Eu vou fazer uma foto agora sem ser 48 para vocês verem a diferença aqui. Vamos lá. Vou botar de novo aqui o fone. Foto normal, tá? Sem ser de 48 megapixels. Aqui a gente tem também a opção de fazer a foto 2X, ó. E aqui é o Wide Angle. Vamos fazer uma Wide. E vamos fazer uma 2X também. 2X a gente pega mais de perto assim, ó. Agora vamos ver. Aqui a foto 2X. Qualidade sensacional também. Aqui a foto Wide. Está vendo que não abre tanto, tá? Aqui a foto normal, que não abre tanto também. Está vendo? Assim ser 48 megapixels. E aqui agora a foto 48 megapixels. Olha a diferença de resolução de imagem, né, que a gente tem. Muito top. As três lentes que ele tem aqui, né? É o conjunto de três câmeras que ele tem. Um sensor Sony 48 megapixels e MX582 com abertura f1.75. Segunda câmera de 8 megapixels telephoto. E a terceira câmera de 13 megapixels, que é a abertura Wide, tá? Ele é todo em vidro aqui, a traseira, tá? Olha lá. Todo em vidro, protegido do Gorilla Glass 5. E as laterais em metal. Esse vermelho aqui também, brilhante. Tudo em metal. Desse lado aqui a gente não tem nada, lisinho. Aqui embaixo a gavetinha para dual SIM card. Carregamento de transferência de dados, USB tipo C, microfone e saída de som. Nessa outra lateral, o botão Power, volume mais e menos. E aqui em cima, microfone, redutor de ruídos e entrada P2, 3,5 milímetros para fone de ouvido. E aqui a câmera pop-up, câmera frontal. Vamos abri-la aqui agora, para a gente fazer um teste aqui de câmera. Vamos lá. Viramos aqui, câmera frontal. Para vocês escutarem de novo aqui, de perto. Ok, de novo, hein? Esse somzinho a gente consegue configurar aqui, tá? Deixa eu abrir para vocês poderem ver aqui. Aqui a gente vem em configurações, ó. Configurações adicionais. Aqui a gente tem, ó. From Camera Effects. Efeitos de câmera frontal. O efeito visual, que é o ledzinho que acende. Você pode desativar ele aqui. E o som também que ele vai emitir, ó. Pode deixar essa papagaiada toda, ou pode tirar. Então vamos tirar tudo, que isso aqui é legal na primeira vez que você faz. Depois, a partir da terceira vez, já não fica tão legal assim. Então aqui, ó. Já sobe só a câmera, tá vendo? Sem nenhum efeito de som, nem de luz. Vamos fazer uma foto aqui agora. Aqui, vamos lá. Desativei todo o embelezamento, tá? Eu já, né? Acho que eu não preciso de embelezamento. Olha quanta beleza aqui junta. Deus me livre. Bota uma foto dessa para assustar, espantar. Bicho que tu tem dentro de casa. Mas, ó. Riqueza. Brincadeiras à parte aí, tá? Riqueza de detalhes muito boa aqui da foto. Câmera de 20 megapixels frontal, tá? Tá vendo até os pelinhos da barba branca aqui? Já estão pegando. Muito bom, muito bom. Recorte bacana. Vou pegar agora e fazer uma foto com o fundo desfocado na câmera frontal e na traseira também, que eu não fiz. Vamos lá aqui na galeria. Agora aqui, ó. Fundo desfocado na câmera frontal. Efeito de desfoque feito por aplicativo, tá? Muito bem feito o recorte. Muito bom. Muito bom. Aqui a gente consegue regular a quantidade de desfoque da foto, ó. Desfoca tudo. Desfoca nada. Desfoca no meio, tá? E a mesma coisa aqui também com a câmera traseira. Também coloquei aqui, ó. Fundo desfocado. Recortou perfeito aqui o foco na caixinha do fone. Tá vendo aqui? Ele já recorta e desfoca tudo. Muito top também. Mesma coisa, a gente consegue regular o nível de desfoque do fundo, tá? Aqui eu botei no máximo e aqui sem desfoque nenhum. Tá vendo? Muito top isso também, cara. Esse smartphone, ele tem uma GPU da Adriano 618. Vai rodar tudo que vocês quiserem dentro da Play Store. Jogos mais pesados. Vai rodar. Esse 730 é um processador que promete um bom rendimento com economia de bateria, que é essencial. Bateria de 4.000 mAh, faz uma média aí de 220 mil pontos de AnTuTu, 220, 225 mil pontos. É uma excelente pontuação também. Vamos testar aqui o som dele. Eu vou tentar abrir aqui, tá? O YouTube, alguma coisa aqui em chinês, né? Pra tocar um som aí. Vamos ver. Vamos lá. Pronto. Porra, até que enfim. O som dele é bom, como eu já tinha dito pra vocês no Unboxed M9T, tá? O som dele é bom, mas não é estéreo, tá, gente? Só sai aqui embaixo. Aqui a gente tem, aqui em cima, o speakerzinho pra chamadas, tá vendo? Bem fininho, bem discreto, mas não sai som aqui de som estéreo, tá? Aqui eu vou colocar pra vocês aqui do lado, ó, Redmi K20 Pro. Vocês conseguem ver alguma diferença entre os dois? Eu aqui, a olho nu, a olho nu, vou te ser sincero, que eu tô percebendo sim, cara. Parece que o vermelho do K20 Pro é mais vermelho, um pouco, né? Mais claro. Aqui ele mistura um pouco esse vermelho dele. É meio vinho, não é tão vermelho quanto o do K20 Pro. Eu achei que a cor seria a mesma, mas aqui olhando assim não tá não, cara. Ele tem o mesmo lance de reflexo, o mesmo jogo de luzes, tudo igual. Mas eu achei um pouquinho mais escuro aqui o Redmi K20. E agora aqui, aquele momento ostentação total, né? Redmi K20, Redmi K20 Pro e Xiaomi Mi 9T. Galera, tirando aqui o K20 Pro, que é esse pra cá, exatamente iguais Mi 9T e Redmi K20. E essa versão aqui é o Redmi K20 Pro Snapdragon 855. O Mi 9T Pro deve lançar agora na semana que vem, tá? Vai começar a vender aqui na Europa. Versão global desse aqui, que é o K20 Pro, que vai virar o Mi 9T Pro. Aqui a case aplicada nele, tá vendo? Ele não elimina a beleza realmente, né? Aquele vermelhão some todo, não tem jeito. Mas ele protege, né? Aqui a case é mais alta do que as lentes, então a lente não arranha. E aqui também as bordas protegem a tela. Não sei se conseguem ver aí. Protege a tela legal também. Eles eliminaram também o infravermelho, né? Ele não tem mais infravermelho. Mas tem rádio FM, tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui o rádio FM, tá? E já no ativo dele também, o aplicativo pra gravação de tela. A gravação de vozes também. Você pode colocar já pra fazer. E é um smartphone muito bonito, gente. É muito bonito. Ele tem uma pegada muito boa. Vamos mudar esse papel de parede aqui. Ele tem uma pegada muito boa, tá? Ele não é pesado. Ele não é grandalhão. Apesar da tela ser 6.39 polegadas. Mas ele tem um tamanho show. Show. Não incomoda o tamanho dele, sabe? Aqui eu mudei só pra tela de bloqueio. Vamos aplicar de novo. Home screen. Pronto. Aí, ó. Olha o aproveitamento de tela. Olha as bordas. O aparelho é lindo, cara. Lindo. Ele não é grosso também, tá vendo? Fino. Muito show. Gostei demais desse aparelho, gente. Gostei muito mesmo. E você querendo adquirir, lembre-se. Não pegue o Redmi K20, que é a versão chinesa. Só tem em inglês. Não tem todas as bandas. Pega o Mi 9T. O link vai estar na descrição do vídeo, tá certo? Foi isso, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!